A tropa do mal vai te passar a visão Ela desce, a bolsa, um copo na mão Naipe de band, só Nike vilão Nós é feio, mãe tem um piroquão Fui pra psicóloga falar de problema Na primeira chance eu ganhei um babão Meu pau já fez parte da sua terapia Com este fashion killer, drip de vilão Se é dia de bala e convoco os irmão Porque a Iacos entra com a Vivi S Já sabem meu nome, sabem quem nós somos Só que cês nunca vão chegar nossos pés Olha meu time, nós tamo brilhando E cê tá notando que vamos além Quebrando barreiras, fazendo sucesso Sem precisar se apoiar em ninguém Dentro do baile os menor de umbrella Juju no rosto, meia na canela No escurinho só na peca dela Só foi dois dedos que eu botei dentro dela Ela quer transar comigo ouvindo pole Mimado e malvado a loira feita role Eu não gosto de guardinhas do shopping Prometo não para até que cê goze Camisa de time, lupa refletiva Esse é o lipe que os bandido usa Fica surpresa quando vê a tropa Respeita a maninha, essa porra é a Yakuza Cache bolado, bolando no estúdio Isso é de verdade, não passa vontade Respeita Floripa subindo no topo Porque você sabe que isso é de verdade GC brotou com o Mike no AP Ela vindo de Uber querendo fuder Disse pra amiga, queria o cachê Foda-se, eu não vou te fuder Arma carregada, eu vou tomar tua prada Tá de cara feia, pra mim não dá nada Louco pra dar tiro, quem não é da Zara? Então cala a boca que não passa nada Com pentão de trinta, deixá-las molhadas Se brota inimigo na crava, veja bala Rolê com meu sócio, tem droga na bala Eu dei fuga dos verme, meu rolê não Escutem um tiro, eu não ouvi nada Preço que paga por ter vida cara Desde menor com ferro na cintura E o carro lotado de sociopata Em SC tem poucos oldie Marra de bandido com ideia fraca Meu beat vai te deixar frio Depois dessa merda, essa carreira acaba